Vídeo de hoje do Futebol News, vou te falar sobre João Gomes, que postou uma pequena mensagem em seu Twitter e muitos torcedores do Flamengo começaram a acreditar que ele estaria dando uma pista sobre uma saída do Fla. Poder, eu também vou estar falando, galera, sobre Danilo, jogador do Palmeiras, que poderia ter entrado na mira do Arsenal. Vou te contar se ele vai para o clube ou não. Então, vou te trazer informações também sobre Matheus Vital e o Corinthians já teria definido o futuro do jogador. Vou te contar também sobre o Dionari sendo o Fluminense. Tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Eu só quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, isso é muito importante. Se inscreve no canal, apertando esse botão vermelhinho e inscrevendo aqui embaixo e ative o sininho de notificações, beleza? Bom, primeiramente eu quero começar esse vídeo, galera, falando sobre João Gomes. Porque, galera, nessa última terça-feira, o João Gomes foi lá no seu Twitter e publicou uma mensagem com a seguinte frase, abre aspas, Deus tem o melhor para mim. Fecha aspas. Com essa mensagem, o João Gomes acabou gerando um grande alvoroço entre os torcedores flamenguistas. Isso porque alguns torcedores começaram a entender que a postagem era como uma possível pista do atleta que teria supostamente falado alguma coisa sobre o seu futuro fora da equipe do Flamengo, né, galera? Todo mundo associou essa mensagem de Deus tem o melhor para mim como uma possível saída do João Gomes da equipe do Flamengo. Muitos torcedores também começaram a entender que o João Gomes teria supostamente aceitado uma proposta de alguma equipe do futebol europeu. O João Gomes, por uma simples frase, começou a fazer um grande alvoroço nas redes sociais. Tudo isso porque o Flamengo vem oferecendo umas propostas de renovação de contrato, mas os agentes do João Gomes não aceitam. De acordo com o portal Mundo Rubro Negro, o João Gomes estaria insatisfeito com o salário que ele recebe, já que o salário que o João Gomes recebe atualmente é um salário compatível com o jogador que está iniciando sua carreira. Atualmente o João Gomes recebe 50 mil reais mensais, mas os representantes dele acreditam que o jogador pode receber até 300 mil reais mensais e que o Flamengo teria condições de arcar com esse valor, já que o Flamengo tem pelo menos 8 atletas, já que o Vitinho foi embora, que recebem 1 milhão de reais mensais. Então, os empresários do João Gomes estarem buscando uma remuneração maior para o volante, mas, ao que tudo indica, o João Gomes está muito longe de renovar com o Flamengo até esse momento. Bora falar agora, galera, estou atualizando minha lista aqui de notícias, sobre Rafael Veiga, porque nessa quarta-feira, após confronto contra o Atlético Paranense na Libertadores, Rafael Veiga foi diagnosticado pelo Departamento Médico do Palmeiras com uma entorce no tornozelo direito, galera. Para quem não sabe, o Palmeiras jogou contra o Atlético Paranense nessa terça-feira, o Atlético Paranense venceu, o Palmeiras por 1x0 na Iranda Baixada, o jogo ocorreu pela Libertadores da América. Nesse jogo, o Rafael Veiga teve uma entorce, o prazo de recuperação não foi divulgado pelo Palmeiras e a lesão está preocupando muito a diretoria, o torcedor palmeirense, está preocupando a todos envolvidos com o Palmeiras, pois o jogo da volta contra o Atlético Paranense vai acontecer na próxima terça-feira e vão tentar agilizar o máximo possível para o Rafael Veiga voltar o mais rápido, porque é uma peça muito importante no elenco atual do Palmeiras. Mas até que se saber isso, Rafael Veiga está com uma entorce e não tem prazo de recuperação ou, se tem, não foi divulgado de forma oficial pelo Palmeiras. O Palmeiras vai tentar agilizar o máximo possível, porque tem confronto com o Atlético Paranense já na próxima semana e o Palmeiras quer sim ter o Veiga para esse confronto. Bora falar agora, galera, sobre Michael, porque o jogador no início do ano saiu do Flamengo, foi para o Aurilau e, de acordo com a impressão local, o Michael estaria insatisfeito no Aurilau. O futuro do Michael segue indefinido, mas tem alguns clubes aqui no Brasil que poderiam ser um caminho para o Michael, um desses clubes seria o Flamengo. Michael viveu o auge da sua carreira exatamente no Flamengo e ele poderia estar voltando para o rubro-negro carioca. Vale lembrar, galera, que além do Flamengo, outros clubes aqui do Brasil também demonstraram interesse em contratar o Michael. Clubes como São Paulo e Corinthians teriam demonstrado interesse, o Corinthians foi o que mais demonstrou interesse na contratação. do atacante que hoje em dia está no Aurilau. Com certeza, se o Michael ficar livre no mercado corinthian, a gente vai buscar informações sobre o jogador, mas nada está confirmado. Tudo que se sabe é que o Michael estaria insatisfeito no Aurilau e que o Brasil seria um caminho para o atacante que, como eu falei, viveu seu auge com o Flamengo. E hoje em dia, o Flamengo seria um dos caminhos para o Michael voltar a jogar no futebol brasileiro. Bora falar agora, galera, sobre o Fluminense. No início do vídeo, falei sobre a provável saída de John Arias do elenco tricolor. Isso porque o Sporting de Portugal estaria interessado na contratação do atacante. A informação do portal Netflu, que ainda destaca o interesse de outra equipe portuguesa no jogador. De acordo com o portal torcedores.com, o portal publicou que o Fluminense vê com bons olhos a venda do John Arias, porque o Arias é um dos nomes mais valorizados do elenco do Fluminense. E caso chegue uma proposta que agrade o Fluminense, uma venda não está descartada, galera. O Fluminense pode sim vender o John Arias. O John Arias vem fazendo boas partidas pelo Fluminense, vem fazendo grandes partidas. Vem jogando muito, vem jogando demais. Demorou até uma adaptação ao futebol brasileiro, mas quando se adaptou, é uma engrenagem que começou a funcionar muito bem no sistema do Fluminense. Vem sendo importante nos últimos jogos da equipe tricolor, ao lado de Germancano. E como eu falei, é um dos jogadores mais valiosos do elenco tricolor. Caso chegue uma proposta alta e que agrade a diretoria, o Mário Bittencourt, aos cartolas do Fluminense, a possibilidade de vender o John Arias não está descartada. O Fluminense precisa ainda cobrir algumas pendências financeiras deixadas naquelas competições que o Fluminense foi eliminado, como o Libertadores e o Sul-Americano. Mas se pintar uma proposta que agrade ao tricolor, o John Arias pode ser vendido. Bora falar agora, galera, sobre o Palmeiras? Bom, eu falei sobre o Rafael Veiga e vou falar de outra coisa que pode não agradar muito a algumas torcidas palmeirenses. Isso porque, de acordo com o portal Goal, o Arsenal teria oficializado uma proposta de 20 milhões de euros, isso equivale a 119 milhões e 500 mil reais, pelo Danilo. O Arsenal estaria querendo fechar com o Palmeiras a venando o Danilo, ainda nessa janela de transferências. O clube lá da Inglaterra estaria tentando pressa para contratar o Danilo, já que a janela de transferências termina hoje, à meia-noite, e aí o Arsenal estaria com muita pressa. O Palmeiras ainda não se posicionou, não deve se posicionar. Então, calma, torcedor palmeirense. As probabilidades do Palmeiras aceitar de última hora uma proposta pelo Danilo são extremamente baixas. Então, a possibilidade do Danilo sair hoje em dia é praticamente zero. Ele pode ser na próxima janela de transferências, ou seja, no próximo ano. No início de 2023, se pintar uma boa proposta de clubes da Europa pelo Danilo, ele até pode sair. Mas agora está completamente descartada a venda do jogador. Bora falar, galera, em encerrar esse vídeo com o Corinthians, porque mesmo com a janela de transferências lá da Europa chegando ao fim, hoje o Corinthians ainda pode perder alguns jogadores, né? Porque nas últimas semanas, alguns clubes da Europa, em especial de Portugal, vêm fazendo diversas sondagens a atletas do elenco do Timão, galera. E os quais, vendo sendo blindados pela diretoria, a diretoria não deseja perder nenhum atleta importante nesse ano. Mas, de acordo com o jornalista Sérgio Pereira, apesar dos pedidos do Matheus Vital para deixar o Corinthians, o Corinthians não deve liberar o jogador. Isso porque o Matheus Vital estaria nos planos do Vitor Pereira para o restante da temporada de 2022. E, inclusive, o Matheus Vital teria pedido ao Corinthians para deixar o clube mais. Esse pedido teria sido recusado pelo Timão. Então, a tendência é que o Matheus Vital cumpra o seu contrato com o Corinthians, a qual é vigente até dezembro de 2023, e depois disso, deixe o Parque São Jorge. Beleza, galera? Essas foram as notícias do vídeo de hoje do Futebol News. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima.